Antes das três, o alfabeto Últimas letras do pai, do seu pai Dezena é o número certo, no remorso a gente cai O que nunca foi bom Maneira O que nunca foi bom Maneira A pessoa que te fala As três últimas de anão E de chapéu de abalarga, deseja ou tem afeição O sinal de somar Que nada O sinal de somar Que nada Afeição descontrolada Depois do que é teu e meu Nesta linha deu mais nada e defeito é o que deu Olha o noto, observo Depois de uma negação Não é esta, nem essa, nem aquela só opção Você desculpe o mau jeito Mas isso não interessa mais em quem E se eu falasse direito, todo mundo ia entender, meu bem Todo mundo ia entender, meu bem Meu bem Todo mundo ia entender Meu bem Meu bem Todo mundo ia entender Meu bem Meu bem Meu bem